Que todos os povos te louvem. Salmos 67, versículo 3. Como é bonito ver uma pessoa cantando e louvando a Deus. Nós nos emocionamos com a melodia e com a letra. A forma como a pessoa se expressa, seus gestos e expressão facial traduzem o que ela sente ao cantar. E isso contagia mais ainda. O autor do Salmos 67 deseja que todas as pessoas do mundo louvem ao Senhor. Ele escreveu que todos os povos te louvem. É um desejo muito bonito, só que é um desafio enorme. O mesmo acontece com a salvação das pessoas. O apóstolo Paulo diz, Deus o nosso salvador deseja que todos os homens sejam salvos. E o que Deus fez para cumprir esse desafio e ter seu desejo satisfeito? Enviou seu filho Jesus a este mundo. Em sua vida, Jesus falou e fez muitas coisas que impressionaram as pessoas. Seu olhar, seus gestos, a expressão de sua voz refletiam o que estava no seu coração. Ele foi além, sempre traduzia o que ensinava com exemplos. Seu desejo de salvar as pessoas era tanto que deixou-se pregar numa cruz para dessa maneira deixar bem claro qual era seu objetivo. Nossa reconciliação com o Pai e nossa salvação. Isso nos incentiva a ter o mesmo desejo do salmista. Também queremos que todos os povos louvem a Deus. E para que isso aconteça, Deus nos coloca no mundo, ao lado das pessoas, para que com nossa vida demonstremos o quanto somos felizes e agradecidos por sermos da família de Jesus, por termos recebido essa fé, por termos a alegria da salvação. Que lindo isso. Nós que já conhecemos esse Jesus e o temos em nosso coração, somos os instrumentos de Deus para que mais pessoas tenham essa mesma benção em suas vidas. Oremos. Amado Pai, obrigado por teres enviado teu filho com a missão de nos salvar. Ajuda-nos a sermos teus instrumentos para levar essa maravilhosa nossa notícia a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.